Casa bonita da bichona, viu? Casa bonita, viu? Vai ser a nossa vizinha. Nossa casa é aqui também. Cheia de planta, cheia de coisa. Dá tanto sapo. Deu brilho, mas deve tirar as plantas todinhas da casa. Brincadeirinha. Olha. Você vê internet dá dinheiro mesmo, né? Liga. As casonas fazem dona. Acho isso legal. Todo mundo tem, todos os ricos, tudo gostam. A casa é linda. Elevador. Oxe. Por que a gente não vai ter uma reserva toda? Essa pessoa de casa tá ajudando? Olá. Tô ficando ligado. Entendeu? Tãozinho. Fui a filha da Delane que deu, foi? Eu vou na casa dessa menina o tempo todo. Essa menina nunca me deu um chiclete. Fez até cartinha. Liga. Passado. Camila, rainha das crianças. É? Eu nunca vi a fã de ninguém. Fez até cartinha. Eu gosto de ninguém, cara. Só na Camila. A menina nunca me deu um oi. Eu tô passado com a Valentina, filha da Delane. A menina nunca me deu um oi. Olha que desenho lindo. Festo do Influenciador é assim, ó. É câmera. Depois a gente vive. Primeiro a gente grava. Depois a gente vive. Vocês não sabem que é assim? Mas vive, viu? Basta que não vive, não. Vive. Mas é assim. A gente já chega sendo atacado. Uma câmera atrás da outra, tá, Amir? Uma live. É desse jeito. É, ó. Tá vendo aí? É assim, meu amor. Camila, vê se você gostou. Eu queria uma toda brilhosa. Ela já vai estar brilhosa. Vai. Dizendo. Eu disse, peça o Influenciador. É assim. É uma câmera. Eu tô aqui, eu tô aqui. É a vida. Ai, ai, ai. Diga, vá. Você só me deu um namorado. Olha aí. A vermaria é um documentário. Eu não vou dar um namorado pra ela, né? Porque eu não vou dar um namorado pra ela, né? Porque eu não vou dar um namorado pra ela, né? Porque eu não vou dar um namorado pra ela, né? Porque eu não vou dar um namorado pra ela. E a blogueira de festa ataca novamente. Bora, copiem. Copiem. Achei esse bolo lindo. Vou mentir. Meio que de pérolas. Diferente. Copiem agora. Tirem, prinde. Que vai virar tendência. Se você tá na casa das blogueiras, vai virar tendência. Lindo, lindo, lindo. Olha, fez cores neutras. Lindo. Copiem a decoração. Oxe, eu pensei que era um tiguripo. Vocês acreditam? Eu disse, eu tinha um tiguripo, tá lindo. Eu vou pra melhor parte aqui, olha. Eu vou pra melhor parte. Ah, pré-maria, eu fui me acabando de fome. Aí, vim, cheguei. Meu filho, faça uma dessa pra mim. Você faz de baixo. Um pequeno que é nada. Um pãozinho assado. Olha que coisa linda. E eu sou vegetariano, não podendo nem comer isso. O que você quer comer? Eu quero uma dessa, grandinha assim, entendeu? Quero um pão desse. Se eu não quero galinha, eu como galinha demais em casa. Bote, uma linguiçinha. Que isso aqui, diferente? Isso aqui é o quê, diferente? Isso aqui é pão paulista. Quero também. Você já comeu? Não, mas eu vou comer hoje. Tem o quê nesse pão? É pão paulista. Ele tem... É refeijão, muzarela... Isso aqui é ali cru, é? Refeijão, muzarela e... É criação dele. É criação dele? Eu nunca tinha visto, não. É um pão, por exemplo. Aí fica assim, é? Eu quero um desse, uma coca gelada. Jaques Vanier. Precisa... Você é besteira, hein? Eu tava em Goiânia. Eu não amei assim, não. Tava lá na sua terra, você não tava. Eu não amei assim, não. Eu não amei assim, não. Amei. Comi o meu piquinho lá? Não, comi não, você acredita? Você acredita? Você acredita? Você acredita? Tá, porque essa vez eu como. Vai viajar com a gente, não vai? Você pode fazer assim, não tem data ainda, não. Só diga que vai e pronto. Eu vou. Beijo. E aí, minhas vizinhas, ei, deixa a fofoca mais depois. Deixa eu fofocar. Ei, peraí. Tá, então as coisas vão te contar também. Peraí, calma. Eu cheguei agora, deixa eu dizer. Esses trem no mesmo condomínio. Olha, os trem no mesmo condomínio. Ei, Simone não tem uma multa, viu? Eu não. Nunca teve. Tô organizada. Ei. Agora eu vou organizar ela. Organize ela. Ela tá outra, viu? A outra, né? Não tô... Ah, não. Amiga, até... Ela tá mais tranquila, a Daiane é que tá problema. Nada, ainda não dá muito problema. Mas essa aqui tá no restinho, viu? Ela tá. Entendeu? Já tá dois meses em uma polêmica. É mesmo. O que eu estou dizendo pra você? É ou não é? Tem muito isso. É. Ou tá amando... Ah, pode dizer. Ou tá amando, alguma coisa tem. Vai, daqui a pouco eu volto. Quero falar também das suas músicas. Muita coisa vai ter que conversar. Daqui a pouco. Gente, Camila é a pessoa mais aleatória do mundo. É esse ambiente, ó. Chique, não sei o quê. Vem pra cá e tá rolando um funkzão aí. Ó. Tô ragatando as músicas. Tô ragatando as músicas. Tô ragatando as músicas. Tô ragatando as músicas. Tô ragatando as músicas demais. Daqui a pouco tem uma batalha. Ó. Vamos lá, doido. Raga. Ó. Viga. Dá, meu pulão. Ainda é janeiro e eu tô de férias ainda. Tô tomando um moço como um vizinho. Luca já tá ali que a gouta galopando. Tô aqui com as vizinhas fofocando. Arturou. Que é que tá quietinho, hein? Que é que tá quieto? Olha. Olha as músicas, velho. Olhando o funk, rolando ali, ó. Ei, vamos pro de funk mesmo, brother. Meu máximo. Ai, como tá todo suado. Doido pra trocar, doido Santana, porque ele tá ali requebrando. Eu tô sem repensas, eu não sei do que ele foi. Olha o xe, ele tá com o pé no tritinho, dói. Ele fica assim quando vê música. Ei, isso é loucura, viu? Vai pra terapia. Ei, tô indo, viu? Vou jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Eu vou. Vai acontecer alguma coisa aqui doida, viu? Cê tá doida pra ir. Já peguei no ar. Cê tá louca pra ir. Camila, Camila, gente. Vai assim, mano. Vai lá. É disso que eu tô falando. Isso é o objetivo do verdade. Vai, vai. Vai. Meu Deus. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eita, caga. Pega aí. Apaga a luz. Pega, 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 pega. Pega, pega. Sua família é da igreja? Vamos embora. Vamos embora. Agora vai ficar porca, apaga a luz. Vai ficar porca, apaga a luz. Vamos embora. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Gente, Delrani vai abrir a conta dela no Twitter, viu? Vou não, meu irmão. Por isso que ela veio com essa roupa, igual a corzinha do passarinho. Você viu? Tô bonitinha. Pega, você tá muito composta. Eu tô, tipo, evangélica. Tô muito composta. Tô só observando de longe, Delrani. Ah. Não sei se você tá plantando alguma. Mas tu gosta de Twitter? Eu vou mandar de assunto. Deus me livre. Menino, eu sinto uma depressão. Oxe, não vá lá, não. O povo manda eu tomar naquele lugar. Ah, isso ainda é de menos. Fazer aqui, chupar aqui. E quando deseja que você morra? Menino. Logo pelo manhã. Bom dia. Bom dia, morra. É o bom dia deles. De vez em quando eu solto uma coisa lá. Na verdade, o menino que trabalha com um ex-sode. Eu também, eu também. Eu não vou lá, não. Deus me livre. Gosto de nada. Por isso que eu tô tão bem. É terra sem lei, meu amor. É. Eles querem nos ver destruídos. Mas todos uns cão também, viu? Eles são todos destruídos. Todos uns cão. Eles sabem, eles sabem. Não, eu quase entrei. Pra que você ouve esse negócio daquele passarinho ali? Eu não quero saber. É o passarinho do cão. É um rubu. Eu devia trocar o passarinho por um rubu. Aí o ideal é que a gente não é muito. Essa coisa do parabéns. Tô me achando assim, estranho. Meu Deus, não tá ali. Parabéns? É. É que tem muita gente. Não dá pra passar. Eu não vou nem pro meu, mulher. É. Vamos, vai. Vai. Vamos na frente. Vamos. Vá, vá. Puxa o bonde. Vá, puxa você. Vá, vá. Mulher, eu tô na turma dos 30. Ih, eu 35. Já tô indo pros 40. Meio. Não, mas eu nem apresento o cara no que eu... Você trouxe Prada, meu amor. Você trouxe uma cartinha da Valentina. Foi, não foi? Foi, mas é porque eu me esqueci. Eu tava no sítio. Mas não vai lembrar nunca mais. Não, passou. E a Camila é assim, ó. É. Você vê, tudo permitado. É. Ei, tá falando o que aí de mim, hein? Ei. Daqui eu ouvi, venha. Venha cá. O que você tava cochichando ali? Ali é assim que eu tenho uma mãe muito grande pra você que queria tirar uma foto. E por que eu não me disse isso, minha filha? Eu tava lavando o copo. Eu falei que... Então venha cá, Ligerinho, venha cá. Olha, Simone disse que ia se embora. Aí fez o louvor dela. Voltou ali, só tá no meio do negócio pra botar a música dela. Marqueteira, viu? Vai divulgar. Ela tá indo em tudo que é lugar pra divulgar a música dela. Dois fugitivos na baixa. Não, se cantou, ergotou. Ei, consiga. Pera aí, você vai colocar no meu lado. Siga. Que já tinha outra pessoa, foi sem pretensão de traição. Como é? É. Eu beijei um solteiro de aliança no bolso. Ô, louco. Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo. Passado. Só por descobrir quando já tava gostoso. Caralho casado. Quando já tava atolada, no pecado até o pescoço. É alguém que a gente conhece? Só que ela disse, mas cansei. É o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Passado. Ainda durou, não foi? Depois ela disse, você vem me buscar, somando um toindo. Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. É na hora que dá, é sempre corrido. Amor no quarto de BR igual dois fugitivos. Passado. Só que no final ela disse, eu quero alguém que não tenha alguém. Eu não nasci pra ser segredo de ninguém. Viu? E eu meti um Raquel dos teclados aqui do nada. A galera, tô nem aí, meti mesmo. Amiga, eu tô dizendo, velho. Sua prima lembra muito a menina do filme Diabo Veste Prada. A Anne Hathaway, né? Bota a foto. Pelo amor de Deus. Caramba, como lembra. Eu fiquei assim olhando. O cabelo, agora o cabelo tá igual o dela. A roupa tá gentil, né? A roupa. Deixa eu lhe dizer, beijo, viu? Amei. Eu amo vocês. Obrigada por terem vindo, viu? Você gostou da noite? Ganhou muito prazer aqui, amiga. E a gente tá falando de você ali, fofocando, né? Porque a gente é das antigas na internet, né? Aí a gente comentando. Caramba, a Camila é uma das únicas que se mantém grande tantos anos. Sabia, cara? Você trabalha demais, Camila. É. E é muito bom ver isso, sabe? E muitas pessoas aqui pra ele prestigiar, velho. Sabe? De tantas tribos que você abraça. Você não tem essa coisa de, pai, tá cancelado ou não quero? Tanto faz. O cara que tá bombando, quem não tá bombando, tá todo mundo aqui. Sim, é verdade. E isso é muito massa. Uma coisa que eu disse é que você coleciona amigos, nunca inimigos. Você não é obrigado a ninguém, amiga. Sim. Todo mundo vai... E que bom, né? Gente, eles dizendo que eu... Os dois dizendo que eu não sou humilde, ó. Ele é nojento. Eu deu. Ele tem melhorar. É demais. Oxe, não tem melhorar. Até... Não, quando ele vai elogiar, ele tem que dar uma finetadinha. Ele sempre dá um raicadinho, né? É, pra mostrar que ele é o... Mas tem, ele tem que se esforçado, tem que melhorar. Não, ele melhorou, ele melhorou muito. Ele tá até mais assim... Mas vamos. Cadê aí, roupa de vela? Vamos. Recalcado. Aquele gradó é muito lindo. Ó, olha pra mim e diga só isso aqui, ó. Pra que isso, meu menino? Ei, ela nem quis cantar pra gente hoje, cara. Ela não canta nem a palma da raiva do cacete isso dela. O Dan vai cantar assim. Ó, e chama todo mundo. Cadê o pendrive? Eu odeio. Quando inventaram. Não, e botaram... Fizeram lá... Até que... Reprisaram o programa da SBT, da... Do Silvio Santos, que eu fui, né? Cheguei lá, era só uma gica, né? Falaram, você vai cantar? Eu digo, vou. Uma mistura de ópera com cantora evangélica. Cadê? Eu dei uma palhinha, deixa eu vestir. Preto, a gente não participou do programa? Gente, que lindo, que não é grande. Tem palhaço. A cantora que juntou várias profissões. Gente, ele tá com tanta raiva da roupa dele. E ele que escolheu. Você que escolheu. É porque você tem que segurar o look, cara. Você tá gostando bem assim. Tá gostando. Uma roupa que não me deixou sexy. Aí você dançava com... Parecia um saquinho de cimento. Aí quando foi lá, os vídeos bem feinhos, dançam lá de meio. Você tá gostando, vai. Dê pra ver meu molejo com a roupa feia. Olha, preto, eu fiquei a noite todinha com as pulseiras tudo... Você tava péssimo no início. Porque tem que apertar. Essas pulseiras, as duas, não foi apertada. Eu nem conseguia tirar. Eu peguei uma faca, quase corto o braço. Aí doeu. Olha, não. E aí você não levou não a chave? Não. É uma lá com chave no bolso, você acredita? Eu nasci pra ser brinquedo de ninguém. Ah? Fica essa música na cabeça. O povo tá gostando dos nossos estoques, viu? Tá, repenho. Ah, mamãe. Tão viciados. Calma, mas a gente gravou assim. Se deixar eles... Aí que a gente, tipo... Não tem a vida mais, não. A gente mal tava se gravando, né? A gente brigou. A gente mal tava transando, porque a gente também não se gravou. Mas agora a gente tá muito sexual. Não. Rapaz, isso aqui é caríssimo. Eu sei, meu Deus, vó. Foi que paguei. Esse aqui não já saiu não, macho? Esse aqui tem diamantes, tá vendo aí? Então, essa aqui não já tá aberta, ó? Não? Não? Não. Não, tem que... Olha ou não, cara? Tem que... De cara. Eita. Como é que faz uma pulseira cara dessa e inventa essas coisas? Gente, e outra coisa. Que o Lucas tá arrasado. Ele tá muito arrasado mesmo, vou dizer a vocês o que é. O que? Não, eu vou dizer hoje não, eu vou dizer amanhã. Contem. A gente descobriu que o sapato que o... Eita. Que o... Olha, descobriu que o sapato que o Babal deu ali na Prada era falso. Vocês acreditam? Ele ficou arrasado, cara. Mas será que enganaram o novo Babal? Não, olha. Não foi. Aí, sapato falso, falso. Isso aqui não tem nem na Prada de verdade, aí. Eu acho que a Prada não nem... O sapato leve, olha aí, falso, cara. Ele vai conversar comigo, porque não me deu presente falso, viu? Diga. Olha. Esse não tem nem na Prada mesmo. Ele se vê até certificado, não dá até um livro. Ele vai ficar morto de vergonha. É, foi, meu preto. E eu pegando os sapatos pretos, esse sapato tá tão leve. Você achou que eu não tinha... Que eu não tinha na Prada, né? Você tinha catado já, não foi? Eu não tinha catado a gira. E outra coisa, preto, ó. Eu nunca comprei esse sapato da Prada que veio com isso aqui, não, aí. Isso aqui pendurado, ó. Eu fui botar hoje no meu pé. Doeu tanto meu pé. Doeu tanto meu pé. Tava amassando assim, apertando. Não, meu irmão. Passada, viu? Depois de uma vergonha desse, não quer mais recopra. Porque ele tem dinheiro. Não pode comprar um original pro irmão. Ele quer comprar um original agora. Babá compra um original pra mim, safado. Eu acho que me morro, sabe por quê? Quando eu fui pavar esse sapato com o look que eu tava usando, eu digo, hum, o sapato é falso. Eu disse, hum, hum, tá estranho. Eu tenho um branco e um preto. Não é assim. Eu botei hoje o pé preto, apertava assim meu pé. Muito desconfortável. Hum, você é falso. Aí você não usava o sinal. Ele já não ficou legal. O sapato. Aí ele dizia, aí você, poxa, que até agira. Eu com pena dele dizer, já que até agira. Esse sapato com o maluco dele é falso, é falso. Vocês sabem que eu sou mentido pra essas coisas. Eu não gosto de usar coisa falsa, não. Nunca gostei do mentir. Graças a Deus, a gente compra as coisas originais. Eu ia pro SPC, mas não comprava nada falso. Até os álcools que eu peguei agora, quando eu fui botar no rosto, eu disse, hum, hum. Ou não. Ah, cada um com seu jeitinho. Ei, boa noite pra vocês. Um cheirinho, certo? Amanhã não fique me aperreando logo cedo, que eu não acordo cedo. Vocês sabem disso. Olha, tô indo dormir quatro horas da manhã, então é hora que eu acordar, olha, eu venho aqui pra gente se ver. Viu? Mas que seu dia seja muito abençoado hoje. Amanhã não, hoje, né? Mas quando eu venho aqui, você me conta que pouco como foi, o que é que rolou, tá? Cheirinho. Hum, beijinho aqui. Te amo, tá? Juízo hoje, viu? E fé. Fé, 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 fé. Vai ser um lindo dia. Tchau. 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 Tchau.